Tá piscando, tá gravando, vamos começar aqui mais um carro vlog, carro vlog, carro filmador Seu canal automotivo do Youtube Hoje vamos fazer vidinho com o Bravo aqui né Pra não perder o costume né Pra vocês também não ficarem enjoados de Civic, de Nissan Versa Nós vamos variar um pouquinho aí com os carros do canal né Queria deixar já lembrando aqui pessoal Que agora eu vou começar a postar um blog Que na realidade eu já até tenho, ele já tem um tempinho bom Só que eu não tava utilizando né Eu tenho alguns blogs né, o Clube do Gol G3 que é o blog Tem a comunidade que é o Clube do Gol G3 né Que tem lá uns 40 mil inscritos Tem o canal aí do Youtube que vocês já conhecem E tem esse outro blog que o intuito dele Era de postar notícias, informações sobre carros né Novidade, lançamentos, fotos de carros né Falando sobre modelos, tendências Enfim, tudo relacionado a carro né Só que como vocês me conhecem e sabem que a correria do dia a dia acaba não deixando eu fazer esse tipo de coisa Essa semana eu consegui um tempinho e tive uma ideia de criar o blog né Carro Vlog O que vai ser esse blog? Vai ser um blog pra me postar foto dos carros que eu filmo Ou que eu já filmei, os carros que eu já tive Então vai ser um site assim voltado pra vocês que assistem né Todo o material que eu posto aí Além de assistir e ver os vídeos Poder ver as fotos mais detalhadas né Que é até bacana também Que dá pra ter um pouquinho mais de noção Do que o vídeo O vídeo também né Melhor do que nada é o vídeo Mas é bacana também vocês verem foto e tudo mais e acompanhar Então o intuito é esse mesmo É de postar fotos e matérias de novidades automotivas né Fotos de carros que estão em lançamento, tendências, enfim Chama Carro Vlog Esse blog Eu vou começar a postar ele em toda a descrição de vídeo do canal Pra quem quiser acompanhar Vou criar a fanpage também no facebook Pra não ficar privando também a minha privacidade no facebook Porque muita gente as vezes adiciona eu no facebook Eu adiciono Mas tipo assim Acaba ficando um pouco ruim Porque é limitado o número de pessoas que você pode ter no facebook Então as vezes você adiciona o pessoal lá Que não troca ideia Tem uns que adicionam só pra adicionar a mail E aí as vezes acaba ficando chato Porque eu quero adicionar alguém que eu conheço E aí é limitado esse espaço do facebook né Então ficaria legal também Eu criar essa fanpage No facebook né Pra todo mundo curtir E lá todo mundo conseguir discutir os assuntos abertamente né Se a pessoa postar uma coisa O outro pode vir e comentar E não ficar aquela coisa só no privado também Que eu acho que Esse compartilhamento de informação E de conflito de ideias É legal que dá pra todo mundo debater né Então acredito eu que isso aí seja mais interessante também E a fanpage E o blog também pra tá dando uma ampliada um pouco né Pra mim não ficar focado 100% também no canal do youtube Embora o foco meu seja esse mesmo Embora o foco meu seja esse mesmo Mas é legal ter um complemento ali pra Pro pessoal poder discutir também Dar sugestões enfim Qualquer um que acompanha o canal Sabe que eu tô sempre aberto a novas Novos conselhos Novas ideias né Então vocês sempre tão Inclusive os ângulos da câmera né Foi debatido muito por muito tempo Isso aí até hoje Ainda gera um certo conflito Porque tem uns que gostam da câmera Pregada no vidro Por exemplo no bravo Você consegue ver melhor Se a câmera estiver presa no vidro No cívico No cívico qualquer ângulo Você consegue ver o painel dele Porque é um painel bem Bem amplo assim De dois andares enfim E tem um ângulo que as vezes eu coloco também Presa no encosto aqui de cabeça Já pediram pra fazer no bravo Ainda não fiz porque eu Fico um pouco tremida a imagem né E teve também presa no vidro Do lado do passageiro Que pega de um ângulo diferente E fora o ângulo da câmera na cabeça né Então o pessoal tá sempre discutindo Ah tal ângulo é melhor Tal ângulo é melhor Mas no fim assim Pela maioria O melhor ângulo mesmo Indiscutivelmente É o da GoPro em primeira pessoa Que vocês tem uma Uma visão Da onde que eu tô olhando né Mais ou menos assim Vocês tem uma noção Da onde que eu tô olhando Pra onde que eu tô olhando Embora já Alguns já tenham comentado Que É treme um pouco né Que as vezes eu dou uma olhada rápida Então A câmera fica mais um FPS Esse meio doido né Mas é o ângulo que Que agrada a maioria aí Então eu espero que vocês gostem Dessa novidade Que é pra Acrescentar aí mesmo No canal né Vai ser o carro vlog Inclusive eu tava pensando Eu já vi em outros sites É do pessoal Que tem alguns modelos de carro E acompanha o canal Tá podendo também compartilhar Experiências que eles tem Com os carros né Se tiver alguém Que tem algum outro modelo De carro E quiser fazer uma matéria É Falando sobre o carro Da pessoa Quando ela comprou Quanto que ela pagou O que que ela já fez Revisão no carro O que que ela mais gosta No carro O que que ela não gosta No carro E mandar fotos Por e-mail Vai ser uma coisa Que eu vou estar disponibilizando Também no blog Pra poder Ter esse Aproximação Melhor sim do público Daí não fica só Aquela coisa De só eu Tá postando conteúdo Todo mundo pode chegar E enviar por e-mail A foto do seu carro A matéria Falando sobre o seu carro E eu com certeza Vou estar postando Porque Tira dúvida De várias outras pessoas Que talvez estejam com dúvida Na hora de comprar Um determinado modelo Né Ou alguns mitos Que muitos falam Sobre determinado modelo Ter a oportunidade Do dono Do carro Dono daquele modelo Expressar Realmente Ali O que que Pode mentir O que que realmente É mito O que que é verdade Deixa a tia né Tá na faixa Então vai ser mais ou menos Esse intuito aí De tá fazendo esse Esse blog Que eu já tenho Há algum tempo Mas agora Que eu vou Ativar ele E espero que todo mundo Acompanhe aí Né Quem é cadastrado No No youtube Com certeza Tem a conta No gmail né E pra acompanhar Lá Clicar em Tipo acompanhar o blog Pra também Tá sempre atualizado Mas todo vídeo Que eu fizer Eu vou colocar o link Né O link do blog O link da fanpage Isso aí é novidade ainda Começar agora 2016 Já com Com algumas coisas Bacanas né Hoje inclusive No adsense Eles deixaram lá Um lembrete Que faz 3 anos Que eu tenho a conta No google adsense né Então aí Eu já Já tava mexendo Com essa parte mesmo Falei bom Vou fazer isso aí Que acho que Vai ampliar mais O público Do que eu já tenho Né Não sei se pra mal Se pra bem Espero eu Que pro bem né Porque conforme Vai ampliando Muito os horizontes Né Sempre vem Uma leva De pessoas Que Que vem Vamos dizer assim Pessoas do mal Que acabam vindo né Mas o importante mesmo É focar na Na galera do bem Que tá sempre acompanhando Desde o início O canal Que acompanha Na realidade Meus vídeos Não só como carro vlog Com o Civic Mas desde a época Que eu tinha um golzinho G3 né Tem uma galera Bem antiga aí Que né Por causa da correria Mas ainda assim De vez em quando Aparece no canal Lá pra falar um oi Né Que era da época Ainda de quando eu tinha O gol G3 Que eu fazia o diário de bordo Não era nem um carro vlog Com o Civic né Então é bacana Que Aproxima mais O pessoal Né Eu queria deixar Registrado aí Pra vocês As novidades A borda aqui Do Bravão né Postar as fotona Do Bravo Vocês viram o vídeo E tudo mais Até mesmo As avaliações Quando eu fui fazer Uma coisa que vocês já Tinha reparado Que eu nunca faço Eu filmo só o exterior Do carro E depois eu venho mostrando O interior detalhado Mas seria legal No início também Do vídeo Filmar o interior Fazer umas imagens Mais bacana Embora eu falei Que o intuito do canal Não é se profissionalizar Tem que ter esse negócio De amadorias mesmo Que é bacana Né Pra dar um tchan especial Nesse negócio Muita formalidade Acaba ficando chato A coisa né Então eu espero Que vocês tenham gostado Aí das novidades Desse vídeo Se é a primeira vez Que você está vendo Esse vídeo e gostou Clique em gostei Se inscreve aí no canal Compartilha Favorita Eu vou ficando por aqui Muito obrigado mesmo A todo mundo Que acompanha o canal Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau